O que é o TCM de Goiás? Com um quadro técnico altamente capacitado e com grande experiência em análise de contas públicas. O TCM de Goiás atua em benefício da sociedade, na medida em que fiscaliza a aplicação do dinheiro público, cobra transparência, previne fraudes e o desvio de recursos. Para garantir que os serviços cheguem com rapidez e qualidade a todos os cidadãos, é parceiro de primeira hora de prefeitos, vereadores, secretários, assessores, parlamentares e gestores em geral. Por meio da Escola de Contas, são oferecidos cursos de capacitação e aperfeiçoamento. Soluções de comunicação e tecnologia facilitam a pesquisa de processos, pareceres, acórdãos e cautelares. Todos são bem-vindos nas sessões transmitidas ao vivo pelo YouTube, nas redes sociais, na ouvidoria, nos cursos de formação. São bem-vindos também nos gabinetes, no plenário, nos corredores, com o cumprimento dos protocolos durante a pandemia. O TCM de Goiás existe, sobretudo, para mostrar o caminho certo a ser seguido. E é com este intuito que realiza mais uma edição do Encontro Regional. Pelo segundo ano consecutivo, o encontro acontece à distância, por causa da pandemia. Um novo jeito de trabalhar e de administrar ressignificaram os conceitos de transparência, gestão e desenvolvimento. E por isso, o Encontro Regional 2021 tem como tema o setor público em tempos de reinvenção. A todos, bem-vindos e um excelente encontro!